Olá, hoje nós vamos dar continuidade às nossas conversas e hoje nós vamos tratar de um assunto que é muito polêmico, eu recebo várias famílias aqui muito angustiadas com um temor que muitas vezes não é proporcional à realidade. É muito comum chegar uma mãe, um pai preocupado com o desenvolvimento do pênis da criança, achando que o pênis não está crescendo o suficiente, achando que é uma situação de micropênis e muitas vezes essa realidade ela não é tão dramática assim. Existe obviamente os pacientes que têm um problema grave, um micropênis, que é um desenvolvimento realmente inadequado em termos de tamanho do pênis, mas essa é uma situação tão rara que às vezes eu preciso ver 30, 40 casos que não são essa situação para encontrar um que seja realmente. Existem formas de identificar isso, o especialista identifica, mas na maioria das vezes quando nós estamos diante de um paciente que tem essa queixa, na verdade o que existe é uma malformação da pele do pênis, da gordura local, da formação do escroto, é o que nós chamamos então de pênis embutido. O pênis embutido ele tem algumas variantes, pênis preso, o pênis que foi chamado mega prepúcio, que a pele não vestiu a haste do pênis, existe a possibilidade de você ter uma prega que sobe direto do escroto, do saco da criança, diretamente para a haste do pênis e acaba criando uma situação de embutimento. Muitas vezes alguns pacientes são gordinhos e tem também aquela gordura na região do abdômen inferior, nós chamamos de gordura prepúbica e o pênis que é uma haste, em vez de ter a pele colada acentuando dois ângulos, o ângulo pênis público e o ângulo pênis escrotal, ele acaba estando realmente submerso numa situação em que a pele acaba não sendo delineadora do tamanho real do pênis. Outra situação que nós temos é a implantação do escroto, que é muito alta. Às vezes em vez do escroto sair de baixo do pênis, ele abraça o pênis e cria uma situação de pênis embutido. Essas situações, elas são muito fáceis do especialista reconhecer, mas o grande problema é que quando existe uma queixa e o não especialista, mesmo o pediatra que não tem aquela visão treinada para poder identificar essas situações, eles realmente percebem que existe alguma coisa errada, mas eles não sabem exatamente o que está errado e ficam tranquilizando amanhã, vamos esperar com crescimento. Muitas vezes eu também recebo aqui como informação que foram orientados a utilizar pomadas de testosterona ou mesmo injeções, que são coisas que a gente não deve fazer. Porque usar um hormônio, você pode ter um aumento das estruturas, mas ele é transitório, ele vai regredir. Então, a gente realmente usa aplicação de hormônio, seja tópico, seja pomadas na região ou injetáveis com situações bem claras, bem específicas, que não são essas, obviamente. Muitas vezes é feito isso, mas no sentido de querer tranquilizar os pais, muitas vezes provoca complicações de crescimento, de articulações, então deve ser evitado. Então, existem formas de a gente identificar essa patologia, essa questão, tratar da forma adequada, que é exatamente o reposicionamento desses tecidos. É uma cirurgia que envolve uma desorganização inicial da pele, um desenluvamento completo do pênis e depois uma reorganização, uma recomposição desses tecidos de uma forma ordenada, abaixando a pele do escroto, reorganizando aquela região e com isso a gente acaba, então, tendo um resultado muito bom com uma cirurgia que ela é eminentemente de pele. Então, não é uma cirurgia complicada em termos de revolução, não precisa dormir no hospital, mas precisa um conhecimento. Um outro risco é isso não ser reconhecido e você fazer uma cirurgia de fibose e não tratar esse reposicionamento da pele. Aí o pênis fica mais embutido ainda. Nós já tivemos alguns casos de situações como essa, por exemplo, após circuncisão religiosa, em que não foi identificada essa malformação. Nessas condições de alguma malformação genital, a gente deve evitar qualquer procedimento antes de tratar a causa principal. Então, nós levantamos um trabalho científico, 20 pacientes que tratamos com essa questão e alguns dados são interessantes. Esses doentes chegam ao urologista, ao especialista, em média com 6 anos de idade, um terço deles já fizeram a cirurgia de fibose e não ficaram satisfeitos com o resultado e, felizmente, a cirurgia feita de uma forma correta, ela traz um resultado que ela é visível já na sala de cirurgia. Então, aquela visão do antes e o depois, ela passa a ser muito notória. Então, o recado de hoje para os pais e mães que estão nos assistindo, não se desesperem. Se o filho tiver o pênis embutido, isso geralmente, a grande maioria das coisas, dos casos que a gente vê, trata-se de um problema da pele, da distribuição da pele do escroto, da pele da região suprapública, prega, pênis escrotal, coisas que a gente resolve de uma forma sossegada, não há necessidade de se desesperar. Então, espero que vocês continuem mandando assuntos, temas, que nós vamos, na medida do possível, gravando um vídeo por semana e colocando à disposição para prestar um pouquinho mais de informação a vocês que têm dúvidas em urologia pediátrica.